Olá, tudo bem com você? Nós vamos utilizar muito uma ferramenta importante para direcionar nossos estudos de escalas e arpejos. Esta ferramenta é o círculo ou ciclo das quintas e das quartas. Mas para que o uso desta ferramenta fique adequado, quis fazer este vídeo para que você entenda o que são esses círculos e para que eles servem. Então hoje vamos entender o círculo das quintas e o círculo das quartas. Mas antes, deixe o seu like no vídeo, aperta o joinha que isso ajuda muito o nosso canal aqui no YouTube. E se você gosta do conteúdo, inscreva-se, assim você não perderá nenhum vídeo publicado e ficará por dentro de todas as novidades aqui do canal. E sabe o que é ainda melhor? Compartilhe o canal com a sua família e amigos. Quanto mais pessoas assistirem, mais conteúdos legais conseguimos produzir para você. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo, dizendo que o que você achou, a sua opinião é muito importante para a gente. Curta também minhas outras redes sociais como Instagram, Facebook e LinkedIn. E se você procura um professor de saxofone, clarineta ou flauta transversal, entre em contato comigo através do WhatsApp que está na descrição do vídeo e venha fazer aula online no conforto da sua casa sem precisar se deslocar e com resultados muito, mas muito melhores do que no curso convencional. E isso eu te garanto. Então assista o vídeo, entre em contato comigo. Estou te esperando. O Círculo das Quintas é uma representação gráfica que mostra as relações entre tonalidades ou acordes. Ele é representado, como o nome já diz, por um círculo onde estão dispostas as tonalidades, começando na parte superior ao centro pelo Dó e a partir daí, no sentido horário, ou seja, da direita para a esquerda, formado por uma sequência de quintas ascendentes até chegar novamente ao Dó. Vamos entender melhor isso? Cada tonalidade no círculo das quintas está localizada a uma distância de uma quinta justa da tonalidade anterior. Por exemplo, Dó mais uma quinta justa é o Sol. Sol, bemol mais uma quinta justa é o Ré. Ré mais uma quinta justa é o Lá. Lá mais uma quinta justa é o Mi. Mi mais uma quinta justa é o Si. Si ou Dó bemol mais uma quinta justa é Fá sustenido ou Sol bemol. Sol bemol ou Fá sustenido mais uma quinta justa é Ré bemol ou Dó sustenido. Ré bemol mais uma quinta justa é Lá bemol. Lá bemol mais uma quinta justa é o Mi bemol. Mi bemol mais uma quinta justa é o Si bemol. Si bemol mais uma quinta justa é o Fá. E Fá mais uma quinta justa, chegamos ao Dó fechando o círculo. Perceba que passamos por todas as tonalidades sem repetir nenhuma até retornar ao Dó novamente. Note que dentro do círculo temos os tons relativos menores. Junto do Dó maior temos o Lá menor. Com o Sol maior temos o Mi menor. Com o Ré maior temos o Si menor. Com o Lá maior o Fá sustenido menor. Com o Mi maior o Dó sustenido menor. Com o Si maior ou o Dó bemol maior temos o Sol sustenido menor ou o Lá bemol menor. Com o Fá sustenido maior ou o Sol bemol maior temos o Ré sustenido menor ou Mi bemol menor. Com o Dó sustenido maior ou Ré bemol maior temos o Lá sustenido menor ou o Si bemol menor. Com o Lá bemol maior o Fá menor. Com o Mi bemol maior o Dó menor. com o Si bemol maior, o Sol menor, com o Fá maior, o Ré menor. Como todos os tons menores são sempre o sexto grau da escala maior, a relação entre eles também se mantém em quintas justas, no círculo das quintas, assim como nas escalas maiores. Se você não sabe ou não lembra a formação dos tons menores, acima aqui na sua tela ou na descrição do vídeo está o link do vídeo que explica os tons menores com detalhes aqui no canal. Os tons de Si maior e Dó bemol maior são enarmônicos, ou seja, escalas com nomes e notas diferentes, mas que possuem o mesmo som. Também são enarmônicos os tons de Fá sustenido maior com o Sol bemol maior e Dó sustenido maior com o Ré bemol maior. Agora, se você olhar para o círculo das quintas ao contrário, ou seja, da esquerda para a direita, ou no sentido anti-horário, temos o ciclo das quartas, onde os tons se movimentam com intervalos de quartas justas, ou seja, começa com o Dó, mais uma quarta justa é o Fá, Fá mais uma quarta justa é o Si bemol, Si bemol, mais uma quarta justa é o Mi bemol, Mi bemol mais uma quarta justa é o Lá bemol, Lá bemol mais uma quarta justa é o Ré bemol, Ré bemol ou Dó sustenido mais uma quarta justa é Sol bemol ou Fá sustenido, Sol bemol ou Fá sustenido mais uma quarta justa é Dó bemol ou Si, Si mais uma quarta justa é o Mi, Mi mais uma quarta justa é o Lá, Lá mais uma quarta justa é o Ré, Ré mais uma quarta justa é o Sol, Sol mais uma quarta justa é o Dó. Assim como no círculo das quintas, não repetimos nenhum tom até retornar ao dó, até fechar o círculo no dó. Então, usamos a mesma representação gráfica para os dois círculos, já que o das quartas é o das quintas ao contrário e vice-versa. Agora vamos entender para que serve o círculo das quintas e das quartas. Note que cada tom que avança no círculo das quintas aumenta um sustenido na armadura de clave. E quando chegamos nos bemóis na armadura de clave, cada tom que avança diminui um bemol na armadura da tonalidade. Por exemplo, em dó maior não temos nenhum acidente. Em sol maior tem fá sustenido. Em ré maior tem fá e dó sustenidos. Em lá maior tem fá, dó e sol sustenidos. Em mi maior tem fá, dó, sol, ré sustenidos. Em si maior tem fá, dó, sol, ré e lá sustenidos. Em fá sustenido maior tem fá, dó, sol, ré, lá, mi sustenidos. E em dó sustenido maior tem fá, dó, sol, ré, lá, mi e si sustenidos. Em dó bemol maior tem si, mi, lá, ré, sol, dó e fá bemóis. em Sol bemol maior tem Si, Mi, La, Ré, Sol e Dó bemol, em Ré bemol maior tem Si, Mi, La, Ré e Sol bemol, em Lá bemol maior tem Si, Mi, La e Ré bemol, em Mi bemol maior tem Si, Mi e Lá bemol, em Si bemol maior tem Si e Mi bemol, e em Fá maior temos somente o Si bemol. Já no círculo das quartas acontece o contrário, começa aumentando um bemol na armadura de clave a cada tom e quando chega nos sustenidos diminui um acidente a cada tom até chegar ao Dó novamente, por exemplo, Dó não tem nenhum acidente, em Fá maior tem o Si bemol, em Si bemol tem o Si e Mi bemol, em Mi bemol tem Si, Mi e Lá bemol, em Lá bemol tem Si, Mi, La e Ré bemol, em Ré bemol maior tem Si, Mi, La, Ré e Sol bemol, em Sol bemol maior tem Si, Mi, La, Ré, Sol e Dó bemol, em Dó bemol maior tem Si, Mi, La, Ré, Sol, Dó e Fá bemol, em Dó sustenido maior tem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si sustenidos, em Fá sustenido maior tem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi sustenidos, em Si maior tem Fá, Dó, Sol, Ré e Lá sustenidos, em Mi maior tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenidos, em Lá maior tem Fá, Dó e Sol sustenidos, em Ré maior tem Fá e Dó sustenidos, e em Sol maior temos somente o Fá sustenido. Esta mesma relação de acidentes acontece entre os tons relativos menores. Veja que o círculo das quintas e das quartas mostram as relações entre tons maiores e menores e também as relações de acidente entre todos esses tons. Pensando agora de maneira harmônica, colocando um tom qualquer como referência, temos nele mesmo um acorde tipo 1 com função de tônica e na relativa o sexto grau menor do campo harmônico. Ao seu lado esquerdo temos a subdominante, que é o quarto grau do tom e na sua relativa temos o segundo menor em relação ao campo harmônico. Ao lado direito do tom de referência temos a dominante, que é o quinto grau e na sua relativa a terça menor do campo harmônico do tom. Vamos entender melhor usando um tom como exemplo. Vamos pensar no tom de Dó maior. Nesse tom temos o acorde de Dó maior como tônica, que é o acorde do tipo 1. Olhando no círculo das quintas e das quartas, a relativa desse acorde de Dó é o acorde de Lá menor, que é o sexto grau do campo harmônico do tom de Dó maior. Agora olhando para o primeiro acorde do círculo das quartas, partindo do Dó, temos o acorde de Fá maior, que é a subdominante de Dó. Ou seja, o quarto grau do campo harmônico de Dó. O acorde menor relativo de Fá mostrado pelo círculo das quartas é o Ré menor, que é o segundo grau menor do campo harmônico de Dó maior. Agora vamos olhar para o primeiro acorde do círculo das quintas, partindo do tom de Dó maior. Temos o acorde de Sol maior, que é a dominante do tom de Dó, ou seja, o quinto grau do campo harmônico. Repare que a relativa menor de Sol é o Mi menor, que é o acorde do terceiro grau menor do campo harmônico de Dó maior. Repare que no acorde do tom temos o primeiro e o sexto grau do campo harmônico da tonalidade de Dó maior. No primeiro acorde do círculo das quartas do tom, temos o quarto e o segundo grau do campo harmônico de Dó maior. E no primeiro acorde do círculo das quintas, temos o quinto e o terceiro grau do campo harmônico de Dó maior. Agora, perceba que, olhando para o tom e para o primeiro acorde do círculo das quartas e o primeiro acorde do círculo das quintas, ao lado da tonalidade relacionada, quase todos os acordes do campo harmônico desses tom estão aí relacionados. Então, o círculo das quintas e das quartas também servem para relacionar os acordes de um tom. Agora, pegando um acorde do círculo das quintas e tendo ele como a tônica de um tom, avançando dois acordes do círculo das quintas, temos um clichê harmônico do 2, 5, 1 desse tom. Por exemplo, vamos olhar para o Sol maior no círculo das quintas e vamos pensar nele como a tônica desse tom, ou seja, ele é o acorde tipo 1 de Sol maior. Agora, avançando dois acordes pelo círculo das quintas, temos o Lá e o Ré. Perceba que Lá menor, Ré 7 e Sol é o 2, 5, 1 de Sol maior. Então, o círculo das quintas relaciona também os 2, 5, 1 de todos os tons, porque se a gente manter essa mesma relação para outros tons, a gente também vai achar os 2, 5, 1 de todos eles. Veja também a relação entre os tons vizinhos. Primeiro, vamos entender o que são tons vizinhos. Tons vizinhos são tons que estão relacionados por terem muitas notas em comum na sua escala maior ou menor. Pensando na escala maior, tons vizinhos são tons que têm apenas uma nota de diferença entre as suas escalas. Por exemplo, na escala de Dó maior e a de Fá maior são tons vizinhos, porque entre elas apenas a nota Si é diferente. Por exemplo, em Dó nós temos as notas. Na escala de Dó maior nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Na escala de Fá maior teremos Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré e Mi. Percebam que todas as notas menos o Si estão nas duas escalas. O Si difere porque em Dó o Si é natural e em Fá o Si é bemol. Mas as outras notas são todas iguais. Elas têm nas duas escalas. Ainda pensando no tom de Dó maior, perceba que a escala de Dó maior e Sol maior também tem 6 notas em comum entre elas. A escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E a escala de Sol maior é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. A única nota diferente entre esses tons é o Fá. Em Dó o Fá é natural, em Sol o Fá é sustenido. As outras 6 notas são comuns para os dois tons. E o tom de Lá menor também é um tom vizinho de Dó, já que a escala de Lá menor natural tem todas as notas iguais a do tom de Dó maior. Então os tons vizinhos de Dó maior são Fá maior, Sol maior e Lá menor. Esses tons vizinhos são chamados de tons vizinhos diretos, pois eles têm uma relação direta com o tom de Dó maior. Fá é a subdominante de Dó e Sol é a dominante de Dó e o Lá menor é a relativa direta do tom de Dó maior. Por isso que eles são chamados de tons vizinhos diretos. Porém, os tons de Fá e Sol maiores possuem tons relativos menores, que são respectivamente o Ré menor e o Mi menor. Esses dois tons menores têm as mesmas notas da escala de Fá maior e Sol maior. Sendo assim, Ré menor e Mi menor também são tons vizinhos de Dó maior, pois eles têm apenas uma nota de diferente entre as suas escalas. Mas como o Ré e o Mi menores derivam das escalas de Fá e Sol maiores, eles são tons vizinhos indiretos de Dó maior. O tom de Dó maior ainda tem um tom próximo, que é o de Dó menor, ou seja, tom próximo é o tom homônimo. Tom homônimo é o mesmo nome para tons diferentes. Os dois, por exemplo, nesse caso, os dois são Dós, porém um é Dó maior e outro é um Dó menor. Apesar dos tons próximos terem várias notas diferentes, Dó maior não tem nenhum acidente e Dó menor tem Si, Mi e Lá bemóis como acidentes. Esses dois tons, Dó maior e Dó menor, possuem a mesma fundamental e por isso eles se relacionam. Então, para resumir, os tons vizinhos diretos de Dó maior são Lá menor, Fá maior e Sol maior. Os tons vizinhos indiretos de Dó maior são Ré menor e Mi menor. E o tom próximo de Dó maior é o de Dó menor. Perceba que os tons vizinhos diretos e indiretos estão representados ao lado do tom principal no círculo das quintas e das quartas. Então, o círculo das quintas e das quartas também relacionam os tons vizinhos. Agora, vamos pensar que o círculo das quartas também é o círculo das dominantes estendidas. Por exemplo, Dó 7 é a dominante de Fá 7, que é a dominante de Si bemol 7, que é a dominante de Mi bemol 7, que é a dominante de Lá bemol 7, que é a dominante de Ré bemol 7 ou Dó sustenido 7, que é a dominante de Sol bemol 7 ou Fá sustenido 7, que é a dominante de Si 7 ou Dó bemol 7, que é a dominante de Mi 7, que é a dominante de Lá 7, que é a dominante de Ré 7, que é a dominante de Sol 7, que é a dominante de Dó. fechando assim o ciclo das quartas. Veja que o círculo das quartas relacionam também as dominantes estendidas. Olha só que interessante, são muitas analogias que fazemos entre tons e acordes através do círculo das quintas e das quartas. Veja a importância de conhecer essa representação gráfica muito bem. Agora, como usamos o círculo das quartas e das quintas para os nossos estudos com o saxofone, clarinete ou flauta? Estudos de escalas e arpejos podem e devem ser colocados em sequências de quartas e quintas para que as suas progressões sonoras sigam o caminho natural dos acordes e tonalidades no transcorrer de uma música. Por exemplo, ao estudar escalas maiores, menores, pentatônicas ou qualquer outra escala, faça seguindo as modulações do círculo das quartas e das quintas. Quando for estudar arpejos, faça-o seguindo também o círculo das quintas e das quartas. Assim você estará sempre relacionando as escalas e os acordes e os tons entre si durante os seus estudos. Em resumo, o círculo das quintas é uma ferramenta valiosíssima para quem estuda música. Ao entender as relações entre as tonalidades, escalas e acordes, os músicos podem criar harmonias e progressões sonoras muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e divirta-se!